Na região nordeste, em Nanuque, a Polícia Civil foi recebida a tiros durante o cumprimento de um mandado de prisão. Durante a ação, um homem morreu no confronto com a polícia. A reportagem é também de Roberto Tomás. Na rua, o que se viu foram moradores assustados após o confronto entre a polícia e um homem de 23 anos. O tiroteio foi durante o cumprimento de um mandado de prisão, no bairro São Geraldo. O investigado trocou tiros contra os policiais e morreu. Um outro criminoso foi preso. Clive Pereira de Jesus reagiu à abordagem e foi baleado. O indivíduo reagiu à prisão, chegando a atirar contra os policiais. Infelizmente, veio a óbito na ação. A inteligência da Polícia Civil interceptou informações que Clive recrutou comparsas sob as ordens dele para um possível atentado contra o Fórum da cidade de Nanuque. O ataque ocorreria durante o julgamento de uma ré julgada pelo crime de tráfico de drogas. A audiência estava prevista para esta quinta-feira, 14 de março. Ela é esposa do líder de uma facção criminosa estabelecida em Nanuque, terceiro comando puro, TCP ou tudo três, que está presa por crime de homicídio. O líder dessa organização criminosa, o marido dela, encontra-se foragido há aproximadamente dois anos e, de longe, ele acaba por encrestar vários ataques e homicídios nessa cidade. Clive Pereira de Jesus, de 23 anos, era investigado por envolvimento no duplo homicídio ocorrido na rua Cajubi, no bairro Laticínios, data em que vitimou a Aline Ferreira da Silva, de 41 anos, e o filho dela, Gabriel Ferreira Gomes, de 23, que se identificava pelo nome de Sofia. Os indivíduos possuem um histórico de extrema violência na cidade. O indivíduo que reagiu hoje à prisão e foi morto pelos policiais civis, ele tem um histórico de ter cometido ao menos 12 homicídios nessa cidade. A comunidade vai se recordar de um homicídio bárbaro que aconteceu em torno de um mês, na qual a vítima Aline foi morta junto com seu filho, Gabriel, que se apresentava como Sofia, com uma quantidade absurda de disparos na cena criminosa. Foi um crime que chamou a atenção da comunidade e esse indivíduo que veio a falecer hoje era irresponsável por inúmeros crimes e era o principal homicida dessa organização criminosa do TCP na cidade de Nanuque. Sob protesto de um parente, Os policiais apreenderam uma pistola e drogas. No local onde ele estava, foi arrecadada uma pistola 9mm, um carregador, uma submetralhadora 9mm, grande quantidade de drogas. Na coabitação ao lado, uma kitnet ao lado, foi localizado um outro indivíduo, o qual também é integrante da organização criminosa, foi preso com a pistola, com vários carregadores alongados para pistola e submetralhadora e também grande quantidade de entorpecente. O indivíduo foi conduzido à delegacia e vai ser ratificada a sua prisão em flagrante.